Centro desta região do Nordeste Brasileiro Pernambuco tem um povo que é muito hospitaleiro Um colosso na cultura e também bela estrutura Pois daqui e do estrangeiro A cultura por inteiro onde o freva que domina Um maracato também, forró chachado se ensina Ciranda, coco se dança, as comidas dão sustança Nessa terra nordestina A gastronomia é fina, bolo de Sousa Leão Um sarapata é o chata, como com satisfação Também tem bolo de rouro, um sucesso é esse bolo Patrimônio da nação No vale do São Francisco, em Nicolás tem pra se ver Petrolina, terra boa, vem também me receber Porto de galinha vais, tem piscina naturais Que nos dão grande prazer Muita coisa pra se ver Patrimônio de Olinda O seu casário conta Nossa alma lhe confinda Patrimônios da memória Preservados pela história Onde a natureza é linda A viagem que não finda Em Noronha todos vêm Da América Latina A melhor ilha que se tem Patrimônio natural De beleza colossal Bela ilha lhe contém Itamaracara ilha Você deve visitar Com um belo forte orange Tem histórias pra contar Paranáutico esporte Tem um vitório ao norte Algo bom de desfrutar Tem certão lindo lugar Onde nasceu Gonzagão Um gênio zona da mata Que agreste em nosso chão Beijo da Madre tem isto A maior paixão de Cristo Que aqui tem a encenação A cultura que entretém O turista aqui chegado O melhor que já se viu Aeroporto afamado Centro do portão de entrada Desta terra abençoada Orgulho do nosso estado Recife e Brenna ao lado Museu do Estado outros tem Centro de artesanato O cais do sertão também Passo do frevo no meio Cito a faixa pro recreio No marco zero contém Povo que recebe bem Este povo tão fagueiro Recebendo o turista Nacional e o estrangeiro Pernambuco mostra a cara Nossa terra joia rara Do nordeste brasileiro Vai e volte bem ligeiro Ser trapado como irmão Pernambuco nossa terra Tem peso da tradição A cultura que se cria Diversão tem alegria Sabe ser anfitrião Música Legenda Adriana Zanotto